Oi, eu sou a Alicia e eu vou ensinar para você as palavras e frases mais importantes do português para você se comunicar no dia a dia e nas viagens. Os vídeos de português para iniciantes falantes de alemão tem legendas em português e em alemão. Você pode alterar a velocidade de reprodução do YouTube se preferir o vídeo mais lento. Olá, neste vídeo de português para estrangeiros eu vou ensinar para você algumas curiosidades sobre a forma como nós os brasileiros vamos pronunciar palavras inglesas quando nós estivermos falando português. Por quê? Porque o inglês é uma língua global e atualmente em português temos muitas palavras que vêm do inglês. Mas nós os brasileiros não vamos pronunciar essas palavras como um falante nativo de inglês as pronunciaria. Nós vamos adaptar os sons do inglês para os sons do português, naturalmente. Então, por exemplo, nós não vamos conseguir dizer a palavra DJ porque para nós a forma de pronunciar essa palavra seria dizer DJ, certo? É o que para nós, para o ouvido brasileiro, para a língua brasileira é o natural. Por exemplo, nós temos uma dificuldade em pronunciar aquelas palavras que começam com uma letra S e não tem uma vogal de antigo, como é o caso de stress em inglês. Nós vamos pronunciar estresse. Também nós temos dificuldade com aquelas palavras que têm uma consoante forte, como D, T, G ou K, no fim da sílaba ou no fim da palavra, como o caso de internet. Nós não conseguimos dizer isso em português. Nós vamos dizer internet. Porque nós não podemos terminar uma palavra com uma consoante dessa forma tão brusca. Nós precisamos de um som de uma letra I para que soe mais simpático, mais agradável ao nosso ouvido brasileiro. Por isso, nós vamos adaptar muitas palavras inglesas. Nós não vamos dizer pancake. Nós vamos dizer panqueca. Nós não vamos dizer picnic. Nós vamos dizer piquenique. Nós não vamos dizer blackout. Nós vamos dizer blackout. Nós não vamos dizer knockout. Nós vamos dizer knockout. Nós não vamos dizer gang. Nós diremos gangue, certo? Nós também não vamos dizer ping pong. Nós vamos dizer ping pong. Nós não vamos dizer pick up truck. Nós vamos dizer picape. Nós também vamos dizer whisky, em vez de dizer whisky. Certo? Nós também vamos dizer cowboy, em vez de dizer cowboy. E de fato, esse gênero de filmes, de filmes do tipo John Wayne, que ocorrem lá no Velho Oeste. Esse gênero de filmes, em português, nós o conhecemos como faroeste. Far West. Ou também como filmes de bang bang. Por quê? Porque há muitos tiroteios nesse filme. Então, bang bang é o nome que recebe no Brasil esse gênero de filmes. E nós também vamos pronunciar algumas palavras realmente como se fossem palavras brasileiras. Por isso, nós não conseguimos dizer pop. Nós vamos dizer pop. Nós não vamos dizer podcast. Nós diremos podcast. Nós não vamos dizer botox. Nós diremos botox. Nós não vamos dizer relax. Nós diremos relax. Nós não vamos dizer workshop. Nós diremos workshop. Nós também não vamos dizer VIP. VIP. Nós diremos VIP. Nós também não vamos dizer topless. Nós diremos topless. Nós diremos ticket. Em vez de dizer ticket. Ou nós vamos dizer também flashback. Em lugar de dizer flashback. Por esse mesmo motivo, feedback no Brasil se diz feedback. E, inclusive, você vai escutar outlet. Outlet. Que é como nós chamamos o outlet. Certo? E, se nós queremos comer um pouco de comida, né? Do tipo hambúrguer e tal. Nós não vamos chamar de fast food em português. Nós vamos chamar de fast food. E, de fato, um hot dog no Brasil é um hot dog. Também chamado cachorro quente ou dogão, por exemplo. Tem outros nomes, mas esses são os principais. Nós também vamos dizer ketchup. Em vez de dizer ketchup. E nós não vamos dizer milkshake. Nós diremos milkshake. E, de fato, nós, inclusive, inventamos algumas palavras pegando emprestado um pouquinho o inglês. Por exemplo, um rapaz que faz entregas em moto no Brasil recebe o nome de motoboy. Porque ele é um rapaz que vai numa moto. Certo? É bastante lógico. Nós também vamos inventar o nome de outdoor para nos referirmos ao que em inglês recebe o nome de billboard. Ou o que em inglês recebe o nome de laptop. Em português, nós chamamos de notebook. Inclusive, o shopping mall dos Estados Unidos, em português, é simplesmente um shopping. Certo? E nós também somos criativos porque nós mudamos categorias gramaticais em algumas palavras. Então, por exemplo, o substantivo top em inglês vira um adjetivo em português. Por exemplo, eu digo, nossa, essa música é top. Ou, inclusive, eu posso dizer show com um adjetivo positivo. Nossa, essa viagem foi show. Para dizer que foi uma viagem espetacular. Ou, inclusive, eu posso dizer, nossa, essa menina, ela é muito fashion. Para me referir aqui, ela é uma pessoa que gosta de andar na moda. Certo? E, obviamente, nomes de famosos americanos vão ser adaptados à pronúncia do português. Então, se você está falando sobre cinema com seus amigos brasileiros, você não vai escutar os seus amigos brasileiros dizendo Brad Pitt. Eles vão dizer Brad Pitt. E, de fato, inclusive, se um brasileiro diz Brad Pitt quando está falando em português, ele pode ficar com fama de ser uma pessoa um pouco esnobe, um pouco arrogante. Então, é normal nós adaptarmos realmente as palavras inglesas à pronúncia do português. Como ocorre com algumas marcas. Por exemplo, nós nunca vamos dizer no Brasil WhatsApp. Nós vamos dizer WhatsApp. Ou, simplesmente, Zap. Ou, carinhosamente, Zap Zap. Nós também vamos dizer McDonald's. Certo? Ou Kit Kat. Ou, nós vamos dizer, inclusive, nomes de bandas adaptados aos sons do português. Por exemplo, se você escuta uma rádio de rock no Brasil, você vai escutar nomes de bandas como Red Hot, que são os Red Hot Chili Peppers. Ou Black Saba. Ou Led Zeppelin. Ou Aeros Beat. Então, esses são alguns exemplos de como nós, os brasileiros, adaptamos os sons do inglês para a fonética do português brasileiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Olá, espero que você tenha gostado desse vídeo. Você tem mais conteúdo totalmente gratuito para continuar aprendendo português, partindo do zero, com explicações em alemão. Você tem áudios, vídeos e PDFs, grátis. E também você tem um curso de autoaprendizado totalmente gratuito, com certificado e explicações em alemão. E aí, se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal. E também, deixe um comentário indicando o que mais você gostaria de aprender em português. E assim, eu posso criar conteúdos adaptados aos desejos e necessidades dos meus estudantes. Muito obrigada pelo seu apoio. Espero que você se divirta muito aprendendo português.